Imagina se o modo carreira jogador fosse desse jeito. Já vamos começar com a customização do nosso personagem. Primeira coisa, tem que voltar ao Game Face, o serviço onde a gente, através de duas fotos, uma frontal e uma de perfil, conseguia renderizar o nosso rosto numa plataforma e fazia o download pra dentro do game do FIFA. Não é mais possível. O Game Face, ele está funcionando, tá, pessoal? Ele está disponível. Se vocês quiserem, o link está no primeiro comentário fixado aí no topo. Então, tem como a gente fazer o nosso rosto. Porém, ele só serve para os games aí, o FC1 e o FC2 da EA Sports e o FIFA 16. Do FIFA 16 até o 14, 13, blá blá blá, 15, funciona. Dos FIFA em diante, depois do 16, não. Isso precisa voltar, porque é basicamente a alma do modo carreira. É fazer o nosso modo carreira jogador com o nosso rosto. A EA precisa urgentemente adicionar novos estilos de penteado, sabe, novos cabelos bem loucos. Ou quem sabe ela podia disponibilizar os cabelos que ela já tem na base de dados do FIFA, que ela já capturou com as Red Scans, o cabelo do Bale, o cabelo dos jogadores que usam dread, que usam, sei lá, um moicano, aqueles cabelos, sei lá, do Naingolã. Usar esses cabelos pra gente também utilizar no nosso jogador. Ah, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, eu quero ter o penteado dele. Beleza, eu vou lá. E aí, só procurar cabelo Cristiano Ronaldo, eu boto no meu jogador. E isso faz muita falta. E lógico, botar umas barbas mais decentes, umas barbas mais volumosas, uns bigodes loucos, daqueles estilo motoqueiro, tá ligado? Eu acho que ficaria bem massa. Também, tatuagens. Por que os jogos não conseguem colocar tatuagens no nosso modo carreira jogador? Tem agora no modo a jornada, né, que a gente pode deixar o Alex Hunter bem tatuado, fica bem bacana, mas a gente quer no modo carreira jogador. E aí, vamos se mexer pra colocar isso. Tá faltando. O modo carreira jogador não recebe a atenção que devia. E é um modo que poderia ser muito bem explorado. Porque, na verdade, quem nunca pensou em ser jogador de futebol? Quem nunca sonhou, né? E esse sonho podia ser, vamos dizer assim, a gente podia viver esse sonho no videogame. Uma coisa que faz muita falta é o nosso dinheiro servir pra alguma coisa. A gente ganhar um salário maior e isso servir pra alguma coisa. E como isso serviria no modo carreira jogador, segundo aí minhas ideias. Com o dinheiro, a gente desbloqueava penteados novos, novas barbas, chuteiras, munhequeiras, acessórios, brincos, por que não? A gente poderia fazer vários... A gente poderia desbloquear vários itens apenas com o dinheiro. E lógico, vamos supor que a gente tivesse itens como uma tatuagem que cobrisse todo o braço, uma tatuagem muito foda, uma barba aí muito diferenciada, um cabelo muito louco. E esses itens seriam mais caros e a gente precisaria ter muito mais dinheiro pra desbloquear. Seria uma forma interessante do nosso progresso no jogo ter algum sentido. Porque, basicamente, no modo carreira jogador, a gente só joga pra evoluir os estétis. Falando agora da gameplay, a primeira coisa que seria interessante é ter uma peneira. E a gente poderia escolher três clubes. O primeiro é o nosso clube do coração. E aí, a gente precisaria tirar uma nota muito alta, sei lá, uma nota 9,5, pra passar nessa peneira. Os dois outros clubes seriam os reservas. Que a gente poderia fazer a peneira nesses clubes e a nota pra passar seria mais, vamos dizer assim, mais baixa, mais acessível. O segundo clube poderia ser 7, o terceiro 5,5, sabe? Então, o primeiro clube já seria melhor, o segundo já seria um clube bem mediano, e o terceiro um clube ruim, que aí sim a gente já teria chance de começar jogando. Uma coisa que serviria pra ilustrar aí a nossa evolução no modo carreira seria revistas. A gente sair em manchetes, o nosso clube sair em manchetes, o nosso treinador, a nossa equipe, enfim. A gente mesmo, através ali daquelas fotografias que a EA tira durante a partida, aparecer numa revista. Pode ser numa revista fake, ou a EA poderia tentar uma parceria com revistas que existem mesmo na vida real. Sei lá, o Olé, sei lá, revistas internacionais de futebol mesmo, pra aparecerem no FIFA. Isso seria incrível, daria um realismo incrível pra o jogador que tá se destacando ter ilustrado aí como forma do seu progresso aparecer em capas de revista. Seria muito massa. Eu acho que o modo carreira jogador poderia ter sim cutscenes, sem usar exatamente imagens aparecendo o nosso avatar. Se é esse o grande problema da EA Sports, com as cutscenes usando o nosso avatar, quem sabe ela poderia fazer cutscenes em primeira pessoa. Como assim? A gente praticamente iria ver o técnico falando com a gente, iria ver outros jogadores falando com a gente. Por exemplo, se a gente tá no início aí do nosso modo carreira, o técnico vai lá, dá uma palavrinha com a gente, só mostra o técnico falando assim, olhando pra gente e nos dando as dicas de como começar, preparadores físicos dizendo, ah, pra gente não correr, não se desgastar todo o campo, não correr que nem um louco, guardar estamina, sabe? Eu acho que isso faz muita falta aí, umas cutscenes bem maneiras no modo carreira jogador. Também a gente receber toques de outros jogadores, quando a gente começa a desempenhar um papel fundamental no clube, vem os jogadores falar com a gente, dá moral, sabe? Nem precisa aparecer o nosso personagem, basta apenas ser uma câmera em primeira pessoa. Se tivesse cutscenes variadas pra cada momento da nossa carreira, seria muito foda. Mas, agora, é com vocês, galera. Se vocês curtiram essas ideias, deixem seu like e compartilhem o vídeo, porque isso deixa o vídeo muito relevante. Então, nós temos sim muito mais chance dessas ideias serem atendidas. Deixem também as ideias que vocês querem pro modo carreira jogador. Quem sabe a EA Sports aí nos ouve. Pra mais conteúdo de FIFA 18, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho